Fala galerinha do Einstein! Gente, vamos aqui resolver então o exercício 2 da nossa lista de potência e medidores, tá? Algumas pessoas ficaram com dúvidas aí, então vamos resolvê-la passo a passo aqui, tá? O exercício então fala sobre funcionamento de voltímetro e amperímetro, certo? Eu já fiz um vídeo anteriormente ali explicando um pouquinho dos conceitos de tensão, corrente, resistência, como usa o voltímetro, como usa o amperímetro, tá? Então, se está com dúvida ainda assiste lá, se mesmo assistindo ficou com dúvida ainda me fala, a gente tenta explicar de outra maneira, tá? Então vamos lá, resistência elétrica de um voltímetro deve ser muito pequena para que quando ligado em paralelo às resistências elétricas de um circuito, não altere a tensão elétrica que se deseja medir. Vamos lá, simbologia de bateria aqui e um resistor, certo? Esse resistor aqui pode ser um circuito qualquer, pode ser uma lâmpada, tá bom? Vamos lá, então ele diz que a resistência elétrica interna do voltímetro deve ser pequena, tá? Para que quando ligado em paralelo, como liga o voltímetro? Esse aqui é o nosso voltímetro, tá? E eu quero saber qual é a tensão que tem em cima desse resistor, por exemplo, tá? A gente percebe que esse nó aqui é o mesmo, olha só, é o mesmo da bateria, né? Não tem nada no caminho, ó. Então a tensão em cima desse resistor aqui vai ser a mesma tensão da própria bateria, tá? Mas vamos lá, vamos medir, a gente liga aqui nesse nó e ligamos aqui, tá? Liga em paralelo, né? Tá correto, ó. Liga em paralelo, tá correto. Só que se eu tiver uma resistência muito pequena dentro do voltímetro, eu vou ter tensão, corrente passando aqui pelo circuito, né? Olha só. Só que eu vou ter também uma segunda tensão que ela vai vir aqui da bateria. Quando chegar nesse nó vai se dividir uma parte lá para o resistor e outra parte para cá, né? Olha. E vai passar por aqui. E aqui a resistência é bem pequenininha. E vai vir a corrente aqui. Vai se juntar com a corrente que está passando no resistor aqui e vai voltar para a bateria. Certo? E não é isso que a gente quer, né? A gente não quer alterar o funcionamento do circuito. A gente não quer que a corrente do circuito passe pelo circuito e também passe pelo voltímetro, né? A gente quer que ela passe apenas pelo circuito, no caso aqui o resistor. E o voltímetro vai servir só para a gente medir, então, a tensão. De maneira que eu preciso, então, que o voltímetro tenha uma resistência grande, tá? Para não passar corrente por dentro dele. A gente não quer. A gente está ligado em paralelo e quer que a corrente passe apenas pelo circuito que se deseja medir e não por dentro do voltímetro. Vamos à questão B aqui, então. A resistência elétrica interna de voltímetro deve ser muito alta. Opa! A gente acabou de ver isso, né? Está correto. Para que quando ligado insere as resistências elétricas do circuito, não altere a tensão elétrica que se deseja medir. Não, a gente viu que para medir tensão, né? Ou seja, os volts, tem que ser ligado em paralelo. No vídeo anterior ali, eu expliquei bem, fiz uma analogia lá com água, caixa d'água, canos, né? Dá uma olhada lá se você não viu ainda, tá bom? Então, o voltímetro tem que ser ligado em paralelo. Então, isso aqui está errado. Vamos à opção C. A resistência elétrica interna de um amperímetro deve ser muito pequena para que, quando ligado em paralelo, as resistências elétricas do circuito não alterem a intensidade de corrente elétrica que se deseja medir. Ok. A resistência elétrica interna do amperímetro deve ser pequena mesmo, tá? Por quê? A gente viu ali no vídeo anterior que você tem, por exemplo, uma bateria aqui, né? A simbologia da bateria, um circuito, um resistor, e aí a gente vai dar um zoom aqui nesse condutor, tá? A gente vai dar um zoom aqui. É o mesmo condutor, só que nesse trecho aqui nós demos um zoom. Para quê? Para a gente conseguir enxergar os elétrons passando ali dentro, né? Corrente elétrica, são elétrons correndo aqui dentro, tá? Como é que eu consigo contar o número de elétrons que passam em um segundo dentro desse condutor? Ora, eu vou ter que cortar esse condutor ao meio, tá? E colocar no meio dele aqui um amperímetro. Certo? Então, o amperímetro, ele é ligado em série. Então, eu coloco aqui um amperímetro, aqui tem o ponteirinho do amperímetro, né? Ele vai medir a quantidade aqui. E aí, então, todos os elétrons que estão passando nesse circuito vão passar por dentro do amperímetro, tá? E aí eu consigo, então, contar o número de elétrons que passam em um segundo. Não é exatamente dessa maneira, mas a gente pode simplificar assim para ficar fácil de entender, tá? Então, o amperímetro, ele é ligado em série, certo? Tá vendo aqui que só tem uma corrente passando? Ó, a corrente sai daqui, sentido convencional da corrente, né? Continua, passa por dentro do amperímetro e continua aqui, ó. Nós não temos uma outra, uma divisão de corrente, né? É apenas uma corrente, isso é uma ligação em série, tá? Por que que a resistência é pequena? Para que eu não interfira no circuito, tá? Senão eu vou ter uma resistência aqui e outra resistência aqui do amperímetro. E eu não quero isso. Eu quero saber qual é a corrente que passa quando eu tenho apenas essa resistência original do circuito. Tá bom? Então, essa aqui também está errada, certo? Não, não está certo, está errado, né? Ok. A D. A resistência elétrica interna de um amperímetro deve ser muito pequena. Ok, a gente acabou de chegar a essa conclusão ali, fazendo o desenho do circuito. Quando ligado, insere as resistências elétricas de um circuito. Não altere a intensidade da corrente elétrica que se deseja medir. Ok, foi exatamente isso que a gente desenhou agora há pouco aqui embaixo, né? Então, essa aqui parece estar certa. E está certa mesmo, viu? Vamos conferir a E aqui, só para descargo de consciência, né? A gente lê todas primeiro, antes de ter certeza, né? De marcar que essa aqui é correta. Mas a gente já viu que ela está apontando que tudo está certo. Vamos lá. A resistência elétrica interna de um amperímetro deve ser muito alta. Não. Não, a gente já viu que não, né? Para que, quando ligado insere, sim, está correto. Então, as resistências elétricas de um circuito não alterem a intensidade da corrente elétrica que se deseja medir. Ora, se a resistência do amperímetro ligado em série for alta, como ele está me dizendo aqui, vai alterar, né? Vamos desenhar de novo aqui para fixar bem esse conceito. Tenho um circuito aqui, esse resistor pode ser uma lâmpada, pode ser algum circuito eletrônico que eu estou alimentando, não importa, tá? Como eu vou medir a corrente? Ora, eu vou medir a corrente. Interromp... Opa! Eu vou medir a corrente, então. Aqui eu tenho a minha lâmpada, certo? E eu vou medir a corrente colocando um amperímetro em série aqui no circuito. Por que em série? Porque eu quero contar quantos elétrons passam em um segundo por esse circuito. Então, eu tenho que colocar ele em série para que a corrente elétrica, os elétrons correndo, passem aqui dentro do amperímetro. Só que se esse amperímetro tiver uma resistência aqui dentro dele, concorda comigo que eu não vou mais ter apenas a resistência da lâmpada? Agora eu vou ter duas resistências e elas estão em série, né? Então, digamos que aqui seja dois ohms e a resistência do amperímetro seja um ohm. Agora eu tenho um total de três ohms no circuito e não mais só dois. Então, eu vou alterar o circuito quando eu for medir e eu não quero isso. Por isso, a resistência do amperímetro é bem baixa, tá bom? Resposta aqui, então, é a resposta D. Certo, gente? Bons estudos aí e até breve!